E aí Detona Funk, passa a visão da relíquia Pra ele se ligar da onde é que é o trem, é o bicho Produção de JW, é estouro, cê é lobo cachoeira Nova brincadeira do Bonte da Vinci, copinho tá na bala pronto para o rolê Se quer ousadia pode vir se envolver, que as menina tão aê Elas, tudo preparada, pronta para o caô, mesmo a sintonia olha o que ela pensou O que quiser ela quer em dobro, pode vir que demorou, ah meu amor Ufa, pode vir gostoso mulher, no pula pula, eu vou lá por cima, nós por baixo te caduca Remexe gostoso e vem tremendo essa bunda, ufa, 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 ufa Pode vir gostoso mulher, no pula pula, eu vou lá por cima, nós por baixo te caduca Remexe gostoso e vem tremendo essa bunda, ufa, ufa, ufa Amém 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 Nova brincadeira do bonde da Vinci, copinho tá na bala pronto para o rolê Se quer ousadia pode vir se envolver, que as menina tão aê Elas, tudo preparada, pronta para o caô, mesmo a sintonia olha o que ela pensou O que quiser ela quer em dobro, pode vir que demorou Ah meu amor Ufa, pode vir gostoso mulher, no pula pula, eu vou lá por cima, nós por baixo te caduca Remexe gostoso e vem tremendo essa bunda, ufa, 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 pode vir gostoso mulher, no pula pula Eu vou lá por cima, nós por baixo te caduca, remexe gostoso e vem tremendo essa bunda Ufa, ufa, ufa Produção DJ W é estouro, fé é louco cachorreira